Amanhã de manhã cedo o Paraná Vamos embora pra Bahia Paraná Opa! Na porta que é muito doce o Paraná Na porta que é muito doce o Paraná Opa! 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 Aiei, joque a puz mido que eu queria ser Aiei, joque a puz mido que eu queria ser Eu sou de aqui, eu não tenho amor E o sol da Bolinha, o sol da Bolinha O mariseiro marido Opa, que seu ensino a danar O sol é o sol, o sol é o sol, o sol E o mariseiro marido O sol da magadeira, o sol O mariseiro marido E o mariseiro marido Que seu ensino a danar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Se vem levantar o seu exército, você vem levantando o seu�� Nos vamos Jennifer Romano, você vem levantar o seu duitoso Você vem levantando o seu amado, você vem levantar o seu senhor Cuidado! Caralho Paranauê, Paranauê, Paranauê. Paranauê, 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 Paranauê. Paranauê, 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 Paranauê. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL